Música Volto com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E você que me assiste pelo Facebook, meu povo, eu vou direto para um telefonema Porque tem um telespectador que está nos ligando para fazer a sua denúncia Alô, bom dia Bom dia Meu amigo, você fala de qual bairro? Alô Luiz, bom dia Estou te ouvindo, meu amigo, você fala de qual bairro? É mulher, não é homem, tá? Rapaz, que voz suave, eu até fiquei assim, né, diferente, rapaz Minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, diga para mim de onde que a senhora fala? Meu amigo, eu falo do Nova Vitória É longe, hein? Mas é um bairro bom O que está acontecendo por aí, minha querida? É o seguinte, ontem quando eu peguei o ônibus no T5, para mim para o T2, para ir para o trabalho, numa base de dois horas O ônibus chegou lá quase sete Meu amigo, eram dez homens e duas mulheres, duas mulheres no comando, fazendo arrastão e assaltando Em qual terminal? No T2 No T2? No T2 Absurdo, mano, eu nunca tinha visto Eu nasci aqui em Manaus, sou moradora daqui, nunca tinha visto o absurdo daquele Liguei para a polícia, falei com o rapaz lá que tomou conta do terminal Eles ligaram, não apareceu uma viatura É uma mulher branca, alta, deve ter de 35 a 40 anos, nós dois E os caras são os morenos, com o cabelo cortado, tudo de policial A senhora viu mais ou menos qual era o número da linha? Olha, eles atravessam para pegar uma pessoa do 677 Quando vão pessoas do outro lado, que vão rumo ao centro, que vai aquela aglomeração Eles entram e empurram, já vão metendo a mão no bolso e nas bolsas A mulher empurra os caras, os caras roubam e saem correndo Quando vem para o outro lado aqui, que vai rumo ao bairro Elas fazem a mesma coisa, e a mulher fica no comando, todas as duas Tá certo, minha querida Como é que está a segurança em Nova Vitória? Está boa também? Ou está ruim? A Nova Vitória está ótima, a quarta, a segunda está sempre presente, graças a Deus Tá certo, então minha amiga, eu vou repassar essa sua denúncia Vou entrar em contato, tá certo, com o pessoal responsável do T2 E também com a guarnição que faz ali, né, a ronda por aquele local Para a gente ver se a gente consegue localizar esse pessoal São cerca de 10 pessoas, não é isso? 12 São 12 mulheres no comando Tá certo, então minha querida, muito obrigado pela sua ligação, pela sua audiência Um grande beijo para a senhora e para todo o povo de Nova Vitória Minha gente, é a declaração de quem utiliza o transporte público, tá certo? De quem utiliza o transporte público diariamente Quem foi, meu diretor? O Wendel foi assaltado ontem? Olha, o nosso amigo aqui, companheiro de trabalho, o Wendel Neves Foi assaltado ontem também, a caminho de casa O Wendel que mora lá no Rio Preto da Éva, minha gente Mora no Rio Preto da Éva, não é isso? Não, eu preciso dizer, meu diretor Porque o camarada rala o dia todo Passa o dia todo aqui na televisão, tá certo? Quem mora para casa para descansar E é assaltado Quantas e quantas outras pessoas não passam por esse mesmo processo Rala o dia todo, está cansado, estressado Quer ver a mulher, quer dar um cheiro Quer dar um aconchego na família E a caminho da parada Ou a caminho do ônibus É assaltado Não dá, meu povo E agora esse povo aí Que está assaltando cerca de 12 pessoas, minha gente Isso é quase uma quadrilha Isso é mais que uma quadrilha 12 pessoas é mais que um time de futebol Assaltando os ônibus ali no Terminal 2 É inacreditável É inacreditável A gente sabe que há uma necessidade De ter uns guardas ali Que possam utilizar uma arma de fogo, meu amigo Para defender os passageiros Quem utiliza o transporte público nos terminais Não dá, meu povo Não dá para colocar uma pessoa somente ali para observar Para o camarada passar pela roleta ali Para pagar o dinheiro Não, gente Tem que ter uma guarda ali que possa Responder a esse tipo de situação Pelo amor de Deus Uma colisão entre duas motos Deixou um universitário morto E outro gravemente ferido Lá no distrito industrial O acidente foi ontem à noite Na zona sul da capital Quem conta? Quem conta? É ele Valdir Adriano Que está solteiro Aqui na tela do Namira Arnailson Brito De 28 anos Estava a caminho da faculdade Quando se envolveu em um acidente de trânsito Nesta avenida da região sul de Manaus A motocicleta que ele conduzia Ficou destruída após o impacto O acidente foi nesse trecho Da avenida Biurana Aqui no distrito industrial 1 Um dos motoqueiros Subia a avenida E fez a ultrapassagem De uma carreta que passava No sentido contrário Daquela curva ali Descia a vítima E foi nesse trecho aqui Que houve a colisão entre os dois motociclistas E um deles morreu A outra vítima é Martinelli da Cruz Gouveia De 29 anos Ele estava nesta outra moto Que também ficou danificada O jovem fraturou uma das pernas Quebrou o pulso E também teria deslocado o ombro Ele foi socorrido pelo SAMU E levado ao hospital João Lúcio Na zona leste Onde segue internado Minha gente, que situação A gente sabe que aqui em Manaus Essa questão de trânsito É uma coisa muito, mas muito séria Tem gente muito desrespeitosa Que dirige Que acaba fechando o motociclista Mas no caso aí Foi uma fatalidade Infelizmente Aconteceu dessa maneira E a gente pede mais atenção de você Que utiliza a motocicleta Que utiliza até mesmo um carro Que você possa ter mais atenção Tá certo? Você não dirige pra você Você dirige pelo outro também Tá certo? E a gente pede aí Também mais respeito E que você possa ter Um pouco mais de calma Durante o trânsito Aqui em Manaus Vem pra cá comigo 10h49 Eu vou pro rápido intervalo E daqui a pouco Eu vou falar pra você Sobre uma apreensão de drogas Que não para, minha gente Em Interfé Novamente drogas foram encontradas Embarcações Já 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 Não sai daí Nova Pelo amor de Deus Vous Vem 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 Tchau, tchau.